E também eu acho errado o que o MTG faz também, né? O MTG agora o pessoal queria popularizar a música, que nem botar banda e com música uxa dentro do CTG, o pessoal do MTG barrou. Cara, pouquinho. Eu não te entendi. Me passa a tua ideia. Tu é contra e a favor? Isso que eu não entendi. Não, isso aí eu sou a favor. Porque o seguinte, o ritmo bandinha não existe. Sim. É a marcha. E a marcha faz parte da música uxa. Faz. Eu ensino o meu curso de dança à marcha. Porque a marcha tu dança. Dança à marcha, dança à polonese. E todas as nossas danças ali, a única que é gaúcha é o bugio. E entre aspas ainda, né? O bugio e entre aspas ainda, né? Entendeu? O resto ali é de fora. E por que que não a marcha? Ah, mas os caras, no cara eles tocam tchacareira. Se a Zorveu e o Jaramelo tocam tchacareira. Porque tu vai proibir as bandinhas de tocar no... Entendeu? Então é esse tipo de coisa. Ah, se não pode... Ah, mas aí é o seguinte, isso aí não pode. Mas deixar os caras subir de calças rasgadas e rão do palco pode. E o patrão aplaude ainda. Como tem CTGs que na Semana Vapilha levam os caras, né? Leva as bandas lá, de outro estilo, que não tem nada contra, que nem eu falei. Porém é o seguinte, cara, tu tinha que dar valor pra um grupo mais gaúchão pra tocar uma Semana Vapilha. Sim. Não, os caras levam as outras bandas lá. Tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Só que assim, né? Aí tem... Eu já ouvi amigo dizer assim, Daniel, só que tu tá contra nós, mas cara, a gente toca o que o patrão quer. Eu já ouvi ser de grupo e eu vi, realmente, lá em lugares que o patrão chega, ô, ô, não, não, mas gaúcha não. Não, não. Pá, patrão, mano, nós estamos puxados aqui. Não, 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 não. Toca aquele teu estilo lá. E aí o pessoal vai tudo pra sala. E aí como é que fica a tua cara? É, cara, é no chão, né? Entendeu? Então é o seguinte, os grupos não são culpados. Culpado é o pessoal que administra que não sabe, infelizmente. Até concordo contigo que... Vamos entrar em debate aqui. É, discordância. Até concordo contigo que o grupo... Mas tem grupo que rebola o ano todo em cima do palco, usa calça rachabola e coisarada e na semana a farroupilha prepara um cartazinho ou um showzinho, piochadinho, pra ganhar os pila na semana a farroupilha. Ah, não, isso aí... Isso aí... Não vou nem dizer isso aí, que isso aí eu concordo contigo. Mas muito patrão chega e fala pro grupo. Não, não, não quero, porque aí o grupo vai lá. Eu sei de grupos que vão e falam pra nós. Daniel, fiz um repertório do Gildo até o Cidre Lima, pelo Raimundo lá. Cheguei no baile lá, o patrão... Não, 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 não. Começou a tocar lá o Gildo lá. Para, para, para. Olha aí. Olha aí, patrão. Não, não. Ah, o estilo de vocês, aquela música mais aberta, blá, 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 que o pessoal gosta aqui. Pessoal de CTG, dentro do CTG. Que grupo vai fazer? Vou tocar com o patrão, maneiro que tá pagando. É, já teve gente falando aqui que teve baile de patronagem que, blá, os teus sócios do CTG conheciam, ah, isso não pode, essa música tem que ser mais aqui. Aí o baile que era lá, da Invernada Juvenil lá, o grupo tocando, daí tocando umas músicas um pouco mais abertas e o pessoal da patronagem resubindo na mesa e bebendo, fazendo. Tem um, tem um, tem um, tem um CTG que é o seguinte, é, não, estamos generalizando, é só os parafusos frouxos. Só que agora é o seguinte, o que que eu vejo muito no Rodeio da Vacaria, principalmente no Rodeio da Vacaria, tem, é, que até já foi polêmica na nossa rádio lá, o Rodeio da Vacaria. Aham. O que acontece? E isso é em Rodeio, tudo quanto é Rodeio, o pessoal do CTG principalmente, tá, a juventude, a juventude. Vão lá no Rodeio, tudo puxado, bonito, se apresentam, apresentou, perderam, já fizeram a parte deles, vão lá, trocam de roupa, botam roupinha, cola fina e voltam pro baile, voltam pro Rodeio pra dar bandinha. Né? Cadê o amor à tua tradição? Né? Ah, não, mas eu sou, tô ali dançando. Não, não, só um pouquinho. Tu tem vergonha no tapete, tu tá no Rodeio, tu tá no Rodeio. Tu tá no ambiente propício. Tu tá no ambiente propício pra isso, tu não tá no bailão, tu tá no Rodeio. E por que tu não fica puxando? Ah, porque é muito grande o vestido. Tchê, se tu quiser tu faz muita coisa embaixo daquele vestido. Com vestido e sem vestido. Então é o seguinte, né? Pra cima de moar, não, não vai rolar. Não, não, não vai, não vai. Aí não rola. Não, é, tem, tem, tem. Na verdade o que acontece? Muita gente aponta o dedo, mas não olha que também, tipo assim, se olhasse algumas coisinhas aqui, que essa própria pessoa faz, ela também caga fora do pinico. Porque é muito, cara, eu acho incrível, é muito fácil tu chegar, é, não sei o que, mas tipo assim, ah, pra ti tem que ser assim, pra mim eu tô nem aí, vai do jeito que eu quero. Não é, cara. É aquela história do respeito. Por que que dá certo as coisas lá? Primeiramente, entre dois seres humanos pra te bater um papo de qualquer tipo de assunto, tem que ter o respeito. Se não tiver o respeito, tu não consegue gerar assunto. Eu garrei nojo do pessoal dizer, ah, política, ah, 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 como é que é? Política, religião e futebol não se discute, não se conversa. Como não? Claro que se conversa. Se tem respeito, se conversa qualquer tipo de assunto. Implantaram isso na cabeça da gente que não se conversa. Claro que se conversa, cara. Primeiramente, o que que a gente aprende com nossos pais? O respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos? Onde é que foi parar isso aí? Por isso que não dá pra conversar com certas pessoas.